Minha querida Manoela. E então, como foi a conversa com meu tio? Você vai entender tudo depois que lhe essa carta? Não. Amanhã, por favor. Depois que eu parti. Eu não compreendo, Giuseppe. Isso é o fim? Não. Não, não é o fim. Pode ser o começo. Para você e para mim, entende isso? Tia, eu te amo tanto. Mas por que tu estás chorando? Por que, Giuseppe? Porque eu vou embora. Eu vou embora, amore. Mas tu voltas para casar comigo. Foi isso que combinaste com meu tio. Não foi, mamãe. Vou sentir tanto a sua falta. Também, irmão. Mas eu rezarei todos os dias para que retornes. E nada de mal te aconteça no caminho. Adio. Adio, joia minha. Perdona-me se te laço consigo. Eu não compreendo o que dizes. Fala português comigo. Adio. Preciso para ti. Me perdoa. Aquela carta ficou queimando em minhas mãos. Mesmo sem ler, sentia que havia algo de nefasto ali. Afinal, Giuseppe não me dissera qual tinha sido o resultado da conversa de Garibaldi com o tio Bento. Estaria na carta. Mas eu teria que esperar que ele partisse para abri-la. O que passou e o que virá? Então, vamos ao passo para abri-la. O que o que ele todo o ano vai acontecer? O que wat eu quero fazer? Segundo, agora, já posso mais urgentemente grande grandeal.